Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso de perspectiva mão livre. Nessa aula eu quero mostrar para vocês que é possível desenhar vários objetos que nós estamos observando dentro de volumes, dentro de caixas. Então é importante que você aprenda a desenhar esses volumes, essas caixas e eu vou mostrar para vocês agora um desenho que será uma garrafa que eu vou desenhar inserido dentro dessa caixa e depois eu vou desenhar uma poltrona dentro da caixa também. Então eu vou começar aqui desenhando um volume. Eu não vou desenhar com pontos de fuga, eu vou desenhar com as linhas paralelas mesmo. Aqui vai ficar inserido a minha garrafa dentro desse volume aqui. Eu estou usando uma caneta Nankin da Unipin 02 mais fina, só para auxiliar aqui na montagem do desenho. Depois eu vou utilizar uma caneta um pouco mais grossa. Tá aí. Então desenhado o nosso volume eu vou inserir aqui embaixo, vou achar o centro primeiro, metade, metade, metade dessa linha. Achei o centro aqui que eu vou inserir um círculo que será o fundo da minha garrafa. Então eu vou dar uma distância aqui, que eu acabei escolhendo agora. Vou dar a mesma para os dois lados e vou dar nesse fundo aqui a mesma distância. Legal. Dentro desse quadrado que acabou de aparecer eu vou desenhar um círculo. Esse círculo aqui a gente já desenhou, inserido dentro de um quadrado, a gente já desenhou lá nos nossos primeiros exercícios. Agora eu vou achar esse mesmo ponto lá em cima. Dividir aqui pela metade. Isso tudo a olho nu. Eu não vou usar, utilizar régua aqui em momento nenhum no curso. Muito bem. Aqui em cima eu vou desenhar também a tampa da minha garrafa. Legal. Eu vou desenhar aqui, vou escolher uma altura, vou dividir aqui mais ou menos em três partes e nessa terceira parte eu vou escolher como uma altura que a minha garrafa vai abrir, encostar nessa linha e depois ela fecha a funila lá na tampa da garrafa. Então essa linha aqui eu vou traçar ela nas laterais dessa minha caixa, em todas as laterais. Aí. Então eu vou desenhar aqui dentro, inserido também, o círculo que a gente já desenhou ali embaixo. Só que esse aqui eu vou inserir dentro desse quadrado maior. E agora eu já posso ligar aqui ó, um círculo no outro que vai sair o desenho, o fundo da minha garrafa, tá? Tá? Tá aí. Posso agora desenhar a tampa da garrafa. E vou ligar mais dois pontos aqui, a curva, a tangente aqui, lá na minha tampa da garrafa, esse lado aqui também. Tá aí desenhado a nossa garrafa, tá? Se você quiser também eu vou, pode fazer um aqui uma sombra na garrafa, vou desenhar aqui desse lado. E o outro lado também. Legal. Eu vou utilizar aqui umas canetas marcador que eu já mostrei pra vocês, mas não é o essencial aqui. Eu vou falar de marcadores mais pro fim do curso, a gente comenta aí, usa bastante os marcadores, tá? Eu vou aqui usar só pra dar uma cor na minha garrafa pra não ficar só preto e branco. Legal. Nesse lado onde eu tenho a sombra, eu vou usar uma outra cor, um pouco mais escura, que é pra reforçar. Reforçar aqui a minha sombra. Tá aí nossa garrafa. Certo? E aí eu também posso desenhar uma outra caixa aqui porque eu quero fazer uma poltrona. Então eu vou desenhar um outro volume aqui. desenhar um pouco mais largo, que essa aqui vai ser a frente da minha poltrona. Eu vou dividir aqui... oito pedaços, oito partes. Porque aí eu sei que aqui ó, nessa primeira parte eu vou desenhar o braço do meu sofá. Então você vai usando essas referências, essas proporções, pra poder ir construindo o seu objeto, tá? Aqui eu vou usar a mesma distância. Por isso que é legal praticar bastante aqueles exercícios iniciais, pra poder desenhar aqui linhas paralelas, né? Pra não ficar uma linha muito torta. Muito bem. Tá aí desenhado o meu primeiro... o primeiro volume. E eu vou começar a desenhar aqui o... a almofada da poltrona. Aqui eu não preciso... o traço muito retinho, porque a almofada pode ser um pouco... um pouquinho de curva, tá? Então não precisa estar tão perfeito. aqui eu vou desenhar outro almofado... Tá? Tudo utilizando aí... a caixa como referência. Vou desenhar o pé... essa poltrona. Vou fazer uma... a minha base aqui, ó. Aquele pé lá do outro canto a gente não enxerga. Tá aí. Eu vou usar agora a caneta 06, que é pra dar uma reforça. uma reforçada aí no meu desenho. Usei a caneta 02 só pra... marcar os volumes aí. Estou arredondando todas as bordas aqui, ó. Que é pra dar uma... pra tirar aquela cara... cara de... poltrona muito quadradona. Certo? Olha aí. colorir agora... minha poltrona só pra não ficar aí só em preto e branco. vai dar um destaque aqui, né? Olha que legal. Isso aí já... já bastava, né? pra nossa... pra nossa apresentação, mas... tô afim de... pintar ela inteirinho. pintar a almofada com outra cor... só pra dar um destaque aí. fina dá um sol... coltrona... bom... e aí ah... e aí Certo? Tá aí nossos dois objetos desenhados dentro de uma caixa, tá? Então pratique bastante aí o desenho desses volumes e tenta desenhar objetos que você tem aí na sua casa, tem aí junto com você para você observar e desenhar dentro de uma caixa. Tenta inserir, utiliza aí as proporções, divide lá em metade, divide em 3, divide em 4 para poder fazer aí as dimensões do seu objeto, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!